Música Bem vindos a mais de um quadro pré-especial No programa de hoje eu vou falar sobre a nova saga da Marvel Que foi contida em algumas edições Em alguns personagens especificamente Eu estou falando de Danação do Doutor Estranho Aqui com o roteiro Principalmente do Donny Cates que vem trabalhando com o Doutor Estranho Nesse caso aqui no Brasil ainda falta um encadernado que não foi lançado Que seria a Danação Especial Que reúne as edições do Punho de Ferro e do Aranha Escarlástica São dois personagens que aparecem na história Outro que recebe, além do Doutor Estranho que pega as mensais dele O outro que recebe edição especial é o Motoqueiro Fantasma Mas tem muitos outros personagens participando E o do Motoqueiro Fantasma está nessa revista do Doutor Estranho Qual que é a ideia? Bem, a história, esse arco, essa minissérie Ela vai vir logo depois do Império Secreto Las Vegas foi completamente destruída E os Vingadores vêm para Las Vegas finalmente Depois de algum tempo, né Para falar que... Pedir desculpa, que isso não vai acontecer mais A gente vai tentar reconstruir a cidade e tal Aí chega o Doutor Estranho E fala que... Eu vou reconstruir a cidade sozinho Eu não cansei das mortes E quero... Trazer esse presente Para todas as pessoas Quer dizer, se eu tenho poder Por que eu não vou concentrar esse poder Para ressuscitar a todos E a tudo Beleza, ele traz Las Vegas de volta Mesmo a contra gosto dos heróis Sabendo que toda magia tem seu preço E o preço de trazer Las Vegas A cidade do pecado De volta à vida É o Mephisto Resolver abrir uma filial Dentro da própria cidade Fazendo uma torre, cassino Onde ele vai... Ele começa a influenciar Pouco a pouco Todos em volta Todas as pessoas Em volta da torre Tomando toda a cidade E roubando a alma De qualquer pecador Seja ele a menor Que seja que ele tenha feito A menor intervenção Que é Atravessar fora da faixa, por exemplo A pessoa perde a sua alma E fortalece O Mephisto Aqui está o Mephisto Brincando De Lúcifer Acho que ele assistiu a série Lúcifer demais E resolveu Ao invés de abrir um bar Fazer o seu próprio cassino E Nessa busca por poder Que o Mephisto Que já é super poderoso Ele tem Ele vai Controlar os Vingadores Controlar Inclusive O Doutor Estranho Aqui tem uma Imagem Do Doutor Estranho Controlado Como que ele fica Meio motoqueiro fantasma E quem vai ser Quem vai fazer o papel De super-herói São Dois personagens Principalmente Primeiro a gente tem O cachorrinho Do Do Doutor Estranho Que tinha morrido E foi ressuscitado Pelo Loki Aqui são os Vingadores Dominados E aqui o cachorrinho E ele Justamente o cachorro Que vai Chamar O Wong Para Ajudar o Doutor Estranho É o ser mais Um dos seres mágicos Mais Próximos do Doutor Estranho Atualmente O Strange Ele está Afastado De todos os amigos dele Porque Ele fez Cagadas Em cima de cagadas Que Provocou esse afastamento E ninguém quer Nem saber De consertar as cagadas Do Do Doutor Estranho Mas nesse caso Pode significar A destruição Do planeta Terra inteiro Então O Wong Resolve aceitar E ele vai chamar Algumas pessoas Superpoderosas Com alguns poderes Mágicos Ou não Mas que de certa forma Foram Para o inferno E voltaram Estão devendo Sua alma De um jeito Ou de outro São personagens Que O Mephisto Não vai querer Roubar a alma Porque não vale nada E por não Poder roubar A alma Dessas pessoas Eles são os Melhores heróis De infiltração Para esse lugar Como Nos Estados Unidos Ela saiu Tanto na minissérie Quanto em spin-offs Ou nas séries mensais Fica meio estranho A leitura Mas Basicamente Para ajudar Para quem quer ler A história inteira Para quem quer ler Só sobre a A história principal Acho que da nação Se resolve É uma história divertida E dá para ler Só isso aqui mesmo Aqui a gente tem A da nação 1 a 4 E a especial Com o Ghost Rider É a série principal E não necessita De outras coisas Mas para quem Quer ler A saga completa Vale a pena ler Isso aqui Até a edição Do 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 Motoqueiro Fantasma Quer dizer Deixar a quarta edição Que encerra a história Para depois Então você lê as três primeiras E o Ghost Rider Aí passa para Doutor Estranho Para saber o que acontece Com o Doutor Estranho E aqui vai explorar justamente Esse Esse momento Que ele está possuído E está tentando se libertar Aqui as edições são 386 A 390 Então lê A 386 Até a 389 A 390 Funciona como epílogo Aí lê tudo isso Aqui Algumas coisas Que ele está passando E tal E para Antes de ler A última edição Aí vai para A da nação especial Que tem As histórias Tanto do Punho de Ferro Quanto do Aranha Escarlate E aí Essas duas Esses dois spin-offs Esses dois Taíns Eles se resolvem Dentro No meio Da história De da nação E aí volta Lê A última edição De da nação A última As últimas páginas As últimas 20 páginas Que corresponde A quarta edição Encerra a história E volta para a história Do Doutor Estranho Que é a última revista A última Edição Como o Donny Cates A frente do personagem Depois se não me engano Vai para o Mark Waid Essa daqui é cancelada E volta a ter a numeração Zerada Não sei aqui no Brasil Se vai ter continuação Ou não A numeração Mas isso não importa O que importa é que Seguindo essa ordem de leitura Vocês vão ter Eu acho que uma saga Uma leitura mais completa Da saga Sem Sem recorrer a spoilers Ou sem Ficar lendo E voltando E revendo Porque Bem Como a história toda Ela se Se encerra Nessa Nesse mesmo Nessa revista Somente nessa revista Para saber o que está acontecendo Com os outros personagens Que São eventos Que ocorrem Antes do final O melhor é vocês lerem Dessa forma Meio que intercalada E Bem Toda a história Toda a história de Donação Ela Ela tem um tom Mais leve Ela é divertida Ela Mas embora envolva O inferno Tomando a terra E algumas consequências Bastante graves Ela não é tão Impactante Assim Ela não vai trazer Modificações Para o universo Marvel Ela é uma sub-saga De um personagem Na verdade É um crossover Ela funciona mais como um crossover Do que uma saga A saga do ano Da Marvel É uma história divertida E que Como eu disse Dá pra Dá pra ler Dessa forma intercalada Ela é praticamente Uma saga modular Onde você pode ler A parte principal A revista principal Quem Já lê Doutor Estranho Pode ler A parte principal E Doutor Estranho E quem quer ler A saga completa Ainda pega Da Nação Especial Que eu espero Que a Panini Lance logo São É um encadernado Só Deve ser o que Dezenove e noventa Vinte e dois e noventa Alguma coisa assim Mas Ela se propõe Lançar A saga inteira Então é bom Que ela lance E já foi anunciada E tal Mas enfim Gostei Divertida Mas Não vai trazer Grandes consequências Para todo o universo Se vocês leram Comentem aqui Se vocês estão lendo O Doutor Estranho Do Donny Cates Também Me falem Se vocês estão gostando Ou não E tal E a gente conversa Nos comentários Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o Shopping do Presto No Facebook Me siga No Instagram Onde eu falo É o Arroba Presto Gaudio Mas eu falo mais Essencialmente falo Só sobre filme Série Vez ou outra Quando eu vou a algum evento Posso alguma foto Mas essencialmente é Resenha de filme Série E lá também Tem a parte de comentários A gente conversa Melhor E é isso Espero que tenham gostado Até mais E bons quadrinhos